Fala galera, novamente aqui no canal de fazer outro react e hoje é react duplo do canal dos 7 minutos Rap do Miles Morales, do Aranha Vesso, o novo Homem-Aranha de Nerd Ritz E o outro é rap do Homem de Ferro, Batia e Arqueiro Verde Sem Poderes Mas antes de começar, pra quem não sabe, eu também tenho um canal de rap Primeiro na descrição vai ser meu último moço que eu lancei, rap do Midori Vai lá, confere daquela força, daquela moral, conferir no moço e se inscrever no meu canal de rap Primeiro na descrição, tá bom? Então vamos lá, sem mais de longa, começar pelo rap do Miles Morales Em 1, 2, 3, já Ó, já tô avisando hein, se não seguir os 7 minutos e não me seguir nas redes sociais vai ter um ano de azar Quem avisa amigo é, então segue lá, arroba 7mz oficial e arroba 7mz underline lucas Aham, 7 minutos, nerd hits Miles Morales, eu era só moleque do Brooklyn Eu não tinha grandes esperanças, pelo menos não ainda Fui fazendo um grafite que eu vi mudar a minha vida Mano, eu fui picado por uma aranha radioativa Agora eu tô me sentindo meio diferente Força, agilidade, eu tô grudando nas paredes Invisível, disparando choque pela mão Na beira de difícil é que eu sinto batendo meu coração Você cago de que a prova existência de dimensões paralelas O rei do crime abriu portal pra 5 delas 5 homens aranhas em viagens dimensionais Eu pensei que eu fosse o único, mas nós somos iguais Acho que eu não aguento essa responsa Todo homem aranha me disse que eu não tenho escolha Tem que ser corajoso pra sair da bolha Minha mãe me ensinou que a nossa família não foge das coisas Só que falar é uma coisa, fazer é outra Coragem se conquista, não é algo que se ganha Eu nunca vou esquecer porque foi bem na minha frente Eu vi o rei do crime matando o Homem-Aranha Mesmo que eu tivesse poder Eu não consegui me mexer Eu era o único que algo podia fazer Mas eu deixei O Homem-Aranha morrer A parte mais difícil é que não dá pra salvar todo mundo Nunca pensei que conseguiria fazer nada disso Mas consigo e hoje eu juro Nunca mais eu vou sentir medo Pulo de prédios pra sentir O velho comigo da vizinhança E se der problema tu me chama Mas eu sou um novo Homem-Aranha 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 Descarga elétrica te dando curto circuito Eu sou Homem-Aranha mas eu não sou o único Homem-Aranha Homem-Aranha Eu tô mudando, acho que ninguém me entende Meu pai não me aceita, quer mandar na minha vida A gente está no caminho certo, só tem que seguir em frente Eu quero fazer o certo, mas a decisão tem que ser minha Eu sou meu tio Arrow, entende como eu me sinto Ele sempre foi meu herói, o melhor amigo que eu tive Escondido em seu apartamento, eu descubro, não é possível Meu tio é um super vilão, me trapalha pro rei do crime Nós lutamos pelas ruas de Nova York Então quem sempre admirei, na verdade, é esse tipo de homem Foi no telhado de May Parker, aquele pro você mais forte Eu passo de tirar minha vida, bastava um último golpe Eu tiro minha máscara e ele trava Eu consigo ver decepção estampada na sua cara Não era pra ser assim, mas quando escolheu me deixa vivo Rei do crime, sem piedade, acertou ele contigo Mesmo que eu tivesse poder Eu não consegui me mexer Eu era o único que algo podia fazer Mas eu deixei O meu tio Arrow morrer A parte mais difícil é que não dá pra salvar todo mundo Nunca pensei que conseguia fazer nada disso Mas consigo, e hoje eu juro Nunca mais eu vou sentir medo Pulo de prédios pra sentir O velho comigo da vizinhança E se der problema, tem que me chamar Mas eu sou um novo Homem-Aranha Caraca, mas isso aqui dá um dropzinho pra dar uma virada Cara, esse filme é sensacional Esse Homem-Aranha verso aqui Cara, que filme Pra quem não assistiu, na moral, assista Esse filme é muito bom Na moral Gostei demais quando eu sei assistir E o Lucas, cara, essa vibezinha Homem-Aranha Essa vibezinha fica bem Tranquilão na cena E depois dá essa virada Pra o Homem-Aranha Bicho, o Lucas Quebrou tudo Nesse sombra Muito bom Mas eu quero destacar aqui A edição Essa edição aqui tá muito foda Cara Dá um impacto muito Grande, cara Essa música junto com a edição Do Tega Sei lá como é o nome aqui Mas o cara que editou Tá foda, viu Parabéns Vamos lá Rap do Homem-Aranha Homem-Aranha não Rap do Homem-de-Ferro Batman E Arqueiro Verde Sem poderes Nerd Hits Ô meu mano Deixa eu te perguntar Você já me segue no meu Instagram E no meu Twitter? Já Só cola, mano Direto Sai préviazinha por lá, hein Arroba7MZ UnderlineLucas Ouvi do meu pai Que eu iria me machucar Mas que a gente só cair Pra brindar se levantar O mundo não é justo É um lugar cruel e escuro Nós temos que ficar juntos Se quiser vos desvendar Juntos nós podemos salvar Não preciso de poder pra poder fazer o certo Eu só preciso vencer pra viver como eu quero Vem o que eu inventei e me chamam de gênio Olha, entra lá, velho Abracei as trevas, não tenho mais medo Eu vejo no escuro igualzinho um morcego Olho pra cima e me vejo cruzando o céu Ser seu pereira não é ter poder É se sacrificar pelo bem maior Eu aprendi que dinheiro é só papel Então vou usar o meu pra fazer do mundo Um lugar melhor Heróis não nascem, eles são criados Agora vocês estão a salvo É um pouco antes da manhã A noite é mais sombria Parece que a luz alandou a humanidade Essa noite Você tá na minha vida Você falhou com essa cidade E eu já ouvi várias vezes Que não dá pra um mortal bater de frente com os deuses E eu vou provar pra eles Um super-herói sem poder Sem poderes E eu já ouvi várias vezes Que não dá pra um mortal bater de frente com os deuses E eu vou provar pra eles E eu vou provar pra eles Um super-herói sem poderes Sem poderes E eu já ouvi várias vezes Que não dá pra eles Que não dá pra um mortal bater de frente com os deuses E eu vou provar pra eles Um super-herói sem poderes Um super-herói sem poderes E eu já ouvi várias vezes Que não dá pra um mortal bater de frente com os deuses E eu vou provar pra eles Um super-herói sem poderes E eu vou provar pra eles E eu vou provar pra eles Um super-herói sem poderes E eu vou provar pra eles E é um paradise É um shadow E eu vou provar pra eles E eu vou provar pra eles Quase dar uma Queensland MُQUI esse beat cara tá algo surpreendente cara o beat quem fez foi o jeff e sei lá como o nome do cara aqui mas é muito sensacional na moral esse som tá algo muito é trilha de cinema tá ligado assim tá lá os caras salvando aí entra esse beat com essa música cara tá sensacional eu parabenizar o cara que fez o beat porque esse beat tá muito bom e cara vários falsetezinhos ali foi difícil pra mim distinguir quem era quem entre o lucas e o gabriel está difícil distinguir porque estou cantando muito na região fazendo falsete aqui ali dá pra saber que é o lucas e o gabriel mas eles estão cantando num tom muito parecido a voz deles e por isso eu acho que dificultou um pouco saber quem que tá cantando mas isso deixou muito bom e a mesma máquina desse vídeo cara esse rap tá algo muito incrível e muito nível absurdo esse vídeo da moral então isso aí não esquece primeiro inscrição é meu último som vai lá com fé e daquela força da moral conferir o meu som e se inscrever no meu canal de rap tá bom primeiro inscrição e até o próximo vídeo